Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecnovida e hoje vamos unboxing primeiras impressões de uma das caixas mais pedidas por parte dos inscritos que buscam um equipamento de áudio potente que você tenha uma bateria interna e que ainda assim não custe mais de dois salários mínimos brasileiro. Dessa forma vamos começar a conhecer hoje esta caixa que não é nativamente brasileira, não é fabricada pela Multilaser ou pela Pulse, porém promete sim entregar um bom custo-benefício e a garantia de 3 anos caso você a compre em uma de suas lojas de revenda aqui no Brasil. Será mesmo que esta Boombox China consegue cumprir com todos estes pactos? Daí o que iremos começar a descobrir a partir de agora, vamos nessa! Bom, antes de mais nada, vamos esclarecer melhor os aspectos de originalidade nativa desta caixa que é exemplo de inúmeros outros produtos do mundo moderno, é produzido na China, acredite completamente órfão de uma marca. Assim, em cada país uma empresa pode assumir a sua logística de vendas e obviamente estampar aqui a sua logo. Dessa forma por aqui, a Multilaser foi a empresa que assumiu este papel e decidiu chamá-la de Pulse Explosion 602. Meu Deus! Seguindo aqui com o nosso unboxing, não espere uma experiência luxuosa. Tudo por aqui é bem simples e até meio decepcionante, principalmente quando notamos que esta enorme caixa nos vem com um cabo P2-P2, um outro cabo USB-A para USB-C e cadê o maledeto do carregador? Não é algo que me convença, mas as empresas estão sempre a dizer que todo mundo tem um carregador em casa, você só não conseguirá carregar o seu smartphone e a caixa ao mesmo tempo. Superado este unboxing experience, vamos à caixa! E vejam bem que guardadas as devidas proporções, a 602 foi metódica ao copiar aqui alguns dos aspectos de construções de um dos maiores sonhos de consumo por parte dos amantes deste tipo de dispositivo. A Boombox da Pulse nos chega com um tecido semelhante a nylon, plásticos e borrachas que lhe conferem um aspecto bem elegante, obviamente sem o mesmo padrão de qualidade de empresas grandes, mas o suficiente para garantir que você possa levá-la com você por aí sem grandes preocupações ou aquela experiência vergonhosa. Segundo a Pulse, aqui existe uma bateria de 4.400 mAh que podem oferecer até 8 horas de músicas em volumes mais baixos. Um peso controvérsio entre as informações da caixa e aquelas disponíveis nos sites de vendas, ultrapassado Bluetooth 4.2, conexão TWS caso você tenha duas caixas deste mesmo modelo, uma porta USB com a capacidade de fazer leituras de pendrives ou cartões de memória, uma entrada de áudio P2 ou 3.5mm como preferir, uma curiosa porta P10 caso você queira brincar com um microfone ou um violão e claro, os LEDs que podem ser um diferencial para aqueles que se encantam com este tipo de acessório. Legal, vamos ao que importa e é exatamente aqui que sentimos o maior peso de uma administração e marketing brasileiro. De acordo com a senhorita Pulse, a Explosion possui dois tweeters de 2.5 polegadas, dois subwoofers de 4 polegadas e dois radiadores passivos, completando o pacote de drives desta caixa. Até aqui tudo bem, uma confusão aqui e outra ali, mas afirmar que esta caixa tenha 500 watts de potência, além de soar engraçado, tem muito efeito contrário. Para aqueles que têm um mínimo de conhecimento nesta área, isto rebaixa o nível da caixa, mas eu até que consigo entender a Pulse, que na verdade tenta fisgar a maioria dos brasileiros que insistem em buscar um equipamento de áudio prioritariamente na potência dos equipamentos e não no conjunto como um todo. Antes de seguir adiante, eu deixo a vocês uma breve reflexão. Por que diabos ninguém se preocupa com a potência de um fone de ouvido e priorizam tanto este aspecto quando falamos de caixas de som? Falamos um pouco mais sobre isso em um próximo vídeo e a partir de agora, vamos lá! É hora de conhecer um pouco da verdadeira sonorização desta extravagante caixa de 500 watts? Então, apertem os seus fones e pau na caixa Pulse Explosion PS602! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, como considerações finais, eu não poderia aqui deixar de ser justo. Não havendo ainda condições baratas para se comprar caixas grandes da Anker aqui no Brasil, esta caixa, assim como muitas de suas irmãs, estão entre as melhores opções para aqueles que não podem ou não querem investir uma fortuna para ter consigo uma JBL, uma Bose, uma Sony ou uma Marshall. Assim sendo, em um próximo vídeo, vamos comparar o quão próximo ou distante ela estaria da Boombox 2 da JBL, a sua maior musa inspiradora. Àqueles que buscam mais informações tutoriais sobre esta caixa ou sobre as suas irmãs vendidas pela Pulse, eu recomendo que vocês conheçam o canal do Jeff Recomenda. Dê uma passadinha por lá, o cara é realmente fera. Siga a nossa página no Instagram para estar sempre sintonizado com a gente e eu vou chegando novamente nos limites desta edição. Nos vemos brevemente em uma próxima oportunidade. Aquele forte abraço a todos e tchau, tchau!